Eu sou o aspirante Ricardo Reis No início da noite de 21 de dezembro, na cidade de Varginha As equipes do Tático Móvel, após levantarem informações Dando conta de que indivíduos estariam escondendo armas de fogo Utilizadas na prática de tráfico de drogas e de outros delitos Lograram êxito em abordar e realizar a prisão de dois autores E a apreensão de duas armas de fogo Polícia Militar de Minas Gerais, nossa profissão, sua vida